Você lembra quando eu critiquei a saída do Germancano e alguns torcedores vieram aqui na xilique, nas mensagens, dizendo que eu tava passando pano pra um jogador ruim, quem é Germancano, tem que ir embora, xingaram o cara de tudo que era nome, e eu falei assim, o problema não é quem sai, o problema é que eles conseguem trazer sempre um piô pra substituir quem sai. Pois bem, saiu uma matéria hoje no GEL, o Fluminense contratou o Germancano pra temporada 2022, já acertou as barras salariais e o atacante do L aí é o novo reforço do Fluminense. Sabe quem é que o Vasco contratou até agora pra substituir o Germancano? O Raniel, um jogador que tem 10 gols na sua carreira, 10 gols na sua carreira. Nas três temporadas no Cruzeiro, fez 7 gols, fez 1 gol jogando pelo São Paulo, um gol jogando pelo Santos e um gol jogando pelo Santa Cruz. E agora, você vai enfiar o dedo no rabo e rasgar? Você tá feliz pra caralho? Ou você viu que eu estava certo? Bom, no vídeo de hoje, eu vou trazer pra você o orçamento pra 2022 que vazou. Eu tive aí uma cópia desse orçamento, onde mostra que o Adriano Mendes, VP de Finanças do Vasco, mentiu em entrevista ao GE, quando disse que o investimento pra o futebol em 2022 ia ser maior do que foi em 2021. E vamos ter uma redução de quase, ou de cerca de 30% de dinheiro pra o futebol. E vou trazer também o lateral Marcelo, que agora decidiu que vai ser investidor e quer comprar um time no Brasil também. Fala, galera! Vascaína, Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal e contando, obviamente, com o seu joinha, que eu sei que você não vai esquecer. Deixa o joinha, curte o vídeo, pra ele ser indicado. No YouTube, chegou a primeira vez, te convido. Achei os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha. Compartilha e segue também o arroba Vascaínio do Cerrado lá no Instagram. Vou começar esse vídeo falando sobre a novela Diego Souza. Eu fiz um vídeo hoje mais cedo dizendo que jornalistas pernambucanos declaravam que na quarta-feira o Diego Souza ia ser anunciado no esporte. Pois é, o presidente do esporte viu que saiu essa matéria e veio desmentir pra desespero de quem não quer o Diego Souza no Vasco. Falou que não tem nada acertado com o Diego Souza e que sobre quarta-feira não é um anúncio. Ele deu até quarta-feira pro Diego Souza dizer que sim ou que não pra o projeto ou pra oferta que ele fez ao Diego Souza. E ainda disse que o Diego Souza tá mais próximo do Vasco porque a família dele, disse o presidente do esporte, a família do Diego Souza quer permanecer no Rio de Janeiro. Então tá aí a notícia, a novela Diego Souza em Vasco e esporte. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre o lateral Marcelo. O Marcelo que joga no Real Madrid e parece que quer virar investidor, quer comprar um clube no Brasil. Saiu uma matéria na OneFootball. Eu vou trazer essa matéria aqui pra você que diz o seguinte. Marcelo revela que pretende comprar clube no Brasil. É a nossa expectativa. É, o Diego tá vendo isso aí como uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, né? Sem espaço no Real Madrid e futuro indefinido, Marcelo definiu o que pretende fazer a partir de 2022. O lateral esquerdo prometeu tornar-se um grande investidor em clubes de futebol, já que lançara sua Rodingue, que terá o nome de Doze. Nesse sentido, o lateral esquerdo vem com bons olhos, vê com bons olhos investir no futebol brasileiro. Tá aqui, ó. Dessa forma, o movimento de Ronaldo que comprou o Cruzeiro deverá ter sido o primeiro de uma série de aplicações de capital nos clubes no Brasil, com o modelo SAF disponível pra receber novos ativos, né? Essa aí tá aqui, ó, aspas pro Marcelo. Ele fala, essa é a nossa expectativa, investir em clubes nacionais. Com a SAF, os investidores começaram a enxergar o mercado de futebol brasileiro de uma outra maneira. Esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional. Ou seja, agora eles também têm a oportunidade de liquidar as suas dívidas, assim como já aconteceu no futebol europeu. Vamos poder trabalhar com os clubes brasileiros através de uma abordagem empresarial, disse ao TNT Esporte. Então tá aí uma matéria que segue a respeito do Marcelo, que também vai virar investidor e seguindo os passos do Ronaldo, que comprou o Cruzeiro, quer comprar um clube no Brasil. Muita gente cravava ele voltando pro Fluminense, quem sabe ele vai ser um dos compradores do Fluminense. Saiu também uma matéria, agora não vou se lembrar a fonte, depois eu trago pra vocês, dizendo que o Fluminense e o Santos estão com interesse, ou debatendo, discutindo pra virar clube e empresa também. Beleza? Tá dado o recado, agora vamos falar de mentira. E quando você vai falar de mentira, ele é um dos top 5 ali nessa gestão do Vasco. Você pegar aí o Jorge Salgado, acho que é o primeiro, né? Carlos Osório, o Adriano Mendes, ele acho que é o terceiro. É o Adriano Mendes, né? Então, Jorge Salgado, Carlos Osório, Adriano Mendes, Vitor Roma, sobra uma vaga aí pra esse top 5, você escreve aqui quem é o mais mentiroso dessa gestão. A briga é muito feia, mas muito feia mesmo. Aí o Adriano Mendes foi a uma entrevista no GE, falar que o Vasco está em plena recuperação, e que mesmo ficando na Série B, já projetava um Vasco pra 2022, com mais investimento pra o futebol. Pra você ter uma ideia, foi 67 milhões de folha salarial e encargos, e ele prometeu que a folha salarial pra 2022 ia ser de 75 milhões. Eu vou ler um trecho da matéria da entrevista que ele deu pro GE. Ele fala o seguinte, ó. A folha anual do Vasco, com encargos, no ano que vem, será de cerca de 75 milhões. É mais do que nesse ano, que foi cerca de 67 milhões. Esse aumento é só no futebol. Será mais um ano numa recuperação definitiva. A gente sabe pra que veio. Vamos sofrer mais um ou dois anos, pra daqui a três, três anos, nunca mais ver o Vasco passar o que passou nos últimos 20 anos. Então tá aí a grande mentira contada pelo Adriano Mendes. Por que que eu tô dizendo que é a grande mentira? Eu tive aí acesso ao orçamento feito por ele pra 2022, que ainda vai passar por aprovação no Conselho, e tem sido muito questionado, e há uma redução, ao invés de um aumento, como ele prometeu, né? Ele falou que de 67 ele ia pra 75 milhões, só que, na verdade, segundo o orçamento feito por ele, de 67 não vamos pra 75 milhões, vamos pra 44 milhões de folha salarial, e encargo uma redução no investimento pro futebol de cerca de 30%. Acho que ele devia vir se explicar a respeito disso, porque esses caras mentem numa cara dura, eles mentem, assim, numa facilidade, não tem nem problema com depois vir e desmentir eles, não reagem a isso, simplesmente vem e joga um monte de mentiras, essa gestão é de longe, como eu tenho falado, a pior gestão, os piores canalhas amadores que passaram no Vasco da Gama. Não é à toa que a gente caiu pra uma segunda divisão por causa deles, por causa deles. O senhor Jorge Salgado chegou com muita instabilidade no futebol, trazendo aquele estelionato eleitoral, quando ele disse que tinha uma grana e depois mentiu, falou que era mentira, que não conversou com ninguém, que não tinha dinheiro nenhum, e isso trouxe instabilidade, o próprio Sapinto falou que eles esperavam uma resposta da diretoria nessa transição, salários atrasados, jogadores incontentes, insatisfeitos, e a gente cai pra uma segunda divisão, eles mantêm o Vasco na segunda divisão, estão montando um time de merda pra alguns canais, ou alguns passadores de pano, ficarem aí todos entusiasmados com o time que está sendo montado pra 2022, que pra mim só teve dois bons jogadores regulares ali, pra poder chegar pra nossa equipe, pro Vasco da Gama, que é o Thiago e o Yuri. O resto é tudo aposta de novo. E eu vejo um ciclo, né? Porque no início do ano, estava a galera do Voa Passarudo, agora está todo mundo entusiasmado com o Carros Brasil, e esses jogadores porqueiras que estão vindo pro Vasco. Vão passar mal em 2022, daqui a pouco vem aquela desculpa de o Carioca é laboratório, não tem problema perder, aí começa o Campeonato Brasileiro, tem que contratar jogador, o time é ruim, porque essas pessoas que vão falar isso lá na frente, estão elogiando agora, tá bom? Deixa sua mensagem. Mais uma mentira contada pelo Adriano Mendes, que não é novidade pra ninguém, a falta de caráter das pessoas relacionadas a essa gestão. O Marcelo, lateral do Real Madrid, que quer comprar um clube no Brasil. E também o Germancano, que fechou com o Fluminense. Grande abraço, curte o vídeo, não esquece. Fica com Deus e saudações, vascaínas. Fica com Deus e saudações.